Descobri Descobri que sabia andar e decidi caminhar Me fiz surdo para ouvir Tua voz Dizendo Te amo, me enchi de mim mesmo Preenchi o Seu lugar no meu coração Com coisas banais e me tornei carnal Enquanto tudo se esvai, com tudo que é fraco cai Me encontrei no chão e me lembrei da Tua voz Descobri que sabia andar e decidi caminhar Me fiz surdo para ouvir Tua voz Dizendo Te amo, me enchi de mim mesmo Preenchi o Seu lugar no meu coração Com coisas banais e me tornei carnal Enquanto tudo se esvai, com tudo que é fraco cai Me encontrei no chão e me lembrei da Tua voz Dizendo Te amo, me enchi de mim mesmo Olha para mim Preciso de Ti, Senhor Eu quero sentar em Tua mesa E Te chamar de Pai Olha para mim Caminhei, caminhei e me perdi Olha para mim, Senhor Meu Deus Quero me entregar Talvez essa seja a Tua oração aí na Tua casa Quero me envolver Quero entender esse amor Que na cruz ensinou Quero me entregar Quero me envolver Quero entender esse amor Que na cruz ensinou Quero me entregar Quero me envolver Quero entender esse amor Que na cruz ensinou Olha para mim Preciso de Ti, Senhor Eu quero sentar em Tua mesa E Te chamar de Pai Olha para mim Caminhei e me perdi Olha para mim Olha para mim Olha para mim, olha para mim, Senhor E Ele te diz assim Filho, estou aqui Foi eu que te ensinei a andar Filho, estou aqui Quero tirar as vestes sujas Trocar por vestes limpas Filho, eu estou aqui Eu estou aqui Aleluia Aleluia Achei um bom amigo Jesus, meu Salvador O escolhido dos milhares para mim Para quem? Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para quem? Para ti Para mim também Mas Ele não termina aí Sabe o que Ele é? Consolador Consolador, amado Consolador, amado Meu protetor do mal Solicito de mim a tomar-se Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para nós No interesse que você fez No interesse que você viveu até agora Ele te ama Ele se deu na cruz Por mim e por você Não importa Não importa o que você viveu até agora O Espírito Santo de Deus te visita Neste momento e diz assim Filho, estou aqui Foi eu que te ensinei a andar Filho, estou aqui Eu quero te abraçar Te chamar de filho Eu estou aqui Eu estou aqui Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Filho, estou aqui 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 Filho, estou aqui